No episódio anterior, Lucas desobedeceu a mamãe e deixou a porta aberta. Então, um bandido entrou em sua casa e levou seus brinquedos embora. Oi, pessoal! Gente, a Massudia me chamou hoje pra ver aqui no canal dela ajudar ela e o Luquinhas a recuperar os brinquedos que foram roubados. Não é, Isa? Sim. A gente vai pensar em fazer uma armadilha aqui também. Então já deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo na Massudinha. Se inscreva no meu canal que eu vou deixar aqui e se eu vou buscar isso pra vocês. Seguinte, agora a gente tem que pensar como a gente vai recuperar as brinquedas, Isa. Luquinhas, a gente vai conseguir recuperar? Vamos sim, Felipe. Com a sua ajuda a gente vai. Vamos tentar, Isa? Vamos lá. Isa, será que aqui na parte do lago ele se escondeu? Eu acho que sim. Será? E aí, Luquinhas, o que você acha? Ah, eu acho que sim. Eles falaram que ele tava aqui perto do lago. Que todo mundo viu esse bandido por aqui. Tem uma passagem secreta ali, ó. Se a gente conseguir seguir ela, vai dar pra floresta. A gente pode ir lá. É mesmo. Vamos, vamos sim, Felipe. Eu quero ir. Tá, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O lago é pra lá. Aquele ele não ia passar porque ele ficava muito óbvio. Ele escondeu os brinquedos aqui. Isa, se a gente for pra lá, será que a gente vai tentar? Eu acho que sim. Luquinhas, será que a gente vai conseguir encontrar ele pra aquele lado do lago? Ai, tomara que a gente ache porque eu tô com tanta saudade do falpudo. Fê, você conhece meu falpudo? Ele é todo azulzinho. Não, eu quero conhecer e o bandido roubou. A gente tem que fazer alguma coisa. Ele é tão fofinho. Não se preocupe, filha. A gente vai conseguir achar seus brinquedos até o falpudo. A gente vai tentar achar a Luquinha, mas a gente vai procurar ela onde tá. Olha, a minha filha ali. Baixa, 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 baixa. Baixa, baixa, baixa. Será que é ele? Ele tá levantando. Ele tá indo pro bico. Se for ele, a gente consegue pegar os brinquedos. Vai, 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 vai. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai, devagar. Ele tá indo pro bico, ele tá indo pro bico. E não é que eles encontraram o bandido babão? Ops, quer dizer, chorão? E agora, pessoal? Será que Massudinha, Felipe e Lucas vão conseguir recuperar os brinquedos? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. Ele tá lá. O que ele tá fazendo, amigo? Eu sei. Eu tenho uma poção, Felipe. Poção do sono? Funciona? Funciona. Será que a gente dá pra ele? Dá, sim. Mas como a gente vai fazer ele tomar a poção do sono? Ele vai querer tomar? Parece muito saboroso. Acho que ele vai tomar, Felipe. Será, Luquinhas? Acho que sim. A gente vai pegar os brinquedos como? Quando ele dormir? Ah, daí quando ele dormir a gente amarra ele. O que você acha? Amarra ele? Eu trouxe as cordas. Iba! Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar lá no banco e aí a gente pega ele depois. Tá. Vamos, vamos, vamos. Ele vai falar no vídeo. Vamos colocar a foto que a gente coloca. Vamos no banco. No banco? Mas vamos esconder em alguma árvore longe daqui. O que você acha? No arbusto ou pra lá? Eu acho que pra lá. Pra lá, né? Luquinhas, o que você acha? Vamos se esconder pra lá mesmo. Atrás de uma árvore. Até ele tomar. Ele tá mexendo lá. Isa, eu acho que nessa aqui tá muito legal. Adorei ter roubado aqueles brinquedos daquele menino que deixou a porta aberta. Eu vou roubar muito mais naquele bairro. Ué, o que que é isso? É uma bebida. Como ela veio parar aqui? Mas não me importa. Eu tô com sede mesmo. Eu vou tomar tudo. Ah, que delícia. Tá com gosto um pouco estranho. Mas tudo bem. Matou minha sede. Deixa. Dá uma descansada agora que eu tô muito cansado. E essa bebida me deixou um pouco cansado mesmo. Deixa aqui meus brinquedos. Depois eu vou roubar muito mais. Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Tem mais uma aqui. Calma, faz o seguinte. Ele é muito grande. Me dá essa parte aqui. Vamos amar a costa daqui, ó. Vamos rápido. Vamos rápido. Antes que eu não acorde. Sim, só deixa eu dar um nó aqui. Ai, como que faz um nó, Isa? Não, não me ajuda. Não, não me ajuda. Tô pregouso. Calma, Isa. Vai. Vai, vai, vai. Coloca aqui. Isa, vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Calma. Segura aí, segura aí. Calma, agora eu tenho que... Isa, 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 Isa. A gente tem que apertar. Ele. Nossa, ele tá dormindo profundo. Meu Deus. Daqui a pouco ele começa a rouca. A pação funcionou mesmo. Eu falei pra você. Segura aqui. Segura aqui pra mim. Não, esse aqui, esse aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Será que dá pra dar mais um pouco? Eu acho que dá, né? Será? Mas peraí. Não, não, não. Segura aqui pra mim. Agora pega a mochila dele. Vai, 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 vai. Agora vamos abrir, vai. Tá difícil de abrir essa mochila. Vai, Isa. Puxa, 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 puxa. Puxa. Quem é esse? O escudo. A foca. Nossa senhora. Nossa senhora. Todos os brinquedos que ele roubou tá aqui. Tem mais coisa aí? Calma. Tem outros zíperes? Pega tudo, gente. Não deixa faltar nada. Vamos levar a mochila dele? Porque a gente vai... Vai que, né? Ele usa de novo pra roubar mais brinquedo. Lucas, entra aqui dentro também. Ai, eu não quero aqui dentro. Deixa eu não cortar a mamãe. Vai, 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 vai. A gente vai embora como? A gente corre pra floresta. Corre de grana. Eu acho que daqui a pouco vai começar a acordar. Isa, a gente tem que sair daqui rápido. Vem, vem, vem. Vamos, 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 vamos. Ai. Que dor de cabeça. Nossa, nossa. Aquela bebida me deixou muito mal. Meu Deus. O que é isso? Tô preso. Cadê os meus brinquedos? Cadê os... O que aconteceu aqui? Ai. Como que eu vou sair? Ai, meu Deus. Tô preso aqui. Ai. Droga. Me roubaram os meus brinquedos. O que? O que é isso? Tá. O que é isso? Obrigado.